Salve rapaziada, tudo certo? Bem-vindo ao canal do BR Futsal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como tá sendo um dia completo aqui na Copa do Mundo Futsal. Hoje é dia de Brasil, então vai ser um dia quando tem jogo do Brasil, porque quando não tem é um pouco diferente a rotina. Mas eu vou mostrar pra vocês como que é a minha rotina aqui em Bukhara, no Uzbequistão. Bora acompanhar comigo? Hoje é dia... Mano, não sei nem que dia que é hoje, mas minha cabeça tá muito doida. Enfim, mas hoje é domingo e já são 1h20 agora, exatamente. No Brasil são 5h26 da manhã. O Brasil joga 9h30 da manhã no horário do Brasil e 5h30 da tarde o horário aqui. Então agora a gente tá se preparando pra ir almoçar e depois partir pro ginásio, fechou? Vou mostrar pra vocês aí como é que vai ser o percurso, tudo que a gente faz. Essa rotina é praticamente todos os dias. Só muda se tem jogo ou se tem treino, mas é basicamente a mesma coisa. Vamos junto? Pegar uma bonézinha aqui, bora acompanhar comigo com um dia aqui na Copa do Mundo. É a passadinha hoje, tá? É só. O que eu acho que eu já mostrei pra vocês, né? Como é que é o nosso hotel. Na verdade, né? Falei com vocês, ali é a casa do dono do hotel. Aqui é o Atração dos Quartos. Salve, rapaziada. Aqui é o João, repórter da Casa da TV. Tô fazendo um vlogzinho de um dia de seleção. Aqui é o Léo, sócio do BR Futsal. Com nós. Dá um salve. Salve, hein? É isso, rapaziada. Tamo aqui já há 20 dias, parece 3 meses. E o João, com esse esqueminha de tripé aqui, ó. Tem uns 20 dias que arrebentou o negócio de pegar ali. Aí quebrou outro pé, teve um pra outro. Essa aqui é a nossa ruinha que a gente tá, ali no nosso hotel. Aiupe. Melhor hotel de Bucara. E do Uzbequistão. Domingão de manhã aqui, ó. Já começa o movimentinho. A gente vai caminhando até a praça ali na frente pra pegar o nosso patinete. Nosso veículo oficial aqui. A gente andou de Uber deles aqui, né? Tem outro nome. Mas foi só no primeiro e segundo dia. Depois nós descobrimos o patinete e nunca mais andamos de Uber. O patinete é mais barato, é mais divertido e é mais perigoso também. Aqui, ó. Cair de patinete duas vezes. O João quase foi tranquilado de patinete também. Aventuras, né, família? Aventuras. Ficam aí pra história. Aqui, ó. O mercadinho que a gente compra umas paradas. O mini market. Pertinho do hotel. Tem várias paradas. Ali é um restaurante que a gente almoçou bastante nos primeiros dias. Mas depois deu uma cansada porque é tudo muito temperado, tudo muito forte. E aí a gente achou o restaurante que a gente tá indo hoje. Aí ele já tem uma mesquita gigante já. Muito grande. Dia de sexta-feira é o dia da reza oficial. Aí fica lotada essa mesquita. E eles gostam de buzinar aqui, viu? Muito. Muito. Cidade é tranquila, silenciosa, não tem moto. Mas o que eles buzinam é brincadeira. E aqui você pisa na faixa, ó. Eles param. Tá vendo? Parar de vir em carro porque eu pisei na faixa. Não, na verdade quando tá vindo carro você pisa eles param. Mas como não veio carro a gente atravessou. Aqui é uma pracinha charmosinha, bonitinha pra caramba. Que tem no nosso trajeto. E aqui a gente vai. Aí ele tem um negocinho que vende uns hambúrgueres, uns negócios. Aqui também é um restaurante também, olha. Tem umas mesinhas ali embaixo. Tá vendo ali? E aqui na Praça da Frente, que é a Praça da Fortaleza de Bukhara. Traga, João, informações sobre a Fortaleza de Bukhara. Fortaleza de Bukhara era onde o Emir morava. Emir era tipo o presidente. É. Tipo o... O pica. O ditador. É, melhor. Melhor explicando. Isso é de muito tempo atrás. É uma cidade de 2.500 anos. Então aqui era onde o governo era a sede, entendeu? Perfeito. Da época. Foi parte da União Soviética desde 1920. Então eles tomaram meio que tudo. É, então a Fortaleza foi só mais uma coisa, né? Mas é bem bonitinha aqui essa praça. E a Fortaleza tá ali, ó. Vocês tão vendo essa nave ela. Aí, olha lá. Pisou. Parou, filho. Tá vendo? Gigante. Olha aí a Fortaleza de Bukhara. Olha lá, ó. Tem um camelo bem em frente à Fortaleza já. E ela tá aqui, ó. Gigantona. Aí tem esses carrinhos que eles ficam levando o pessoal. Tem aquele mirante ali também naquela torre, que a gente já foi lá um dia também. É bem legal. E aqui é a Fortaleza. A gente não entrou nela ainda. Aí, ó. Chegamos. Vamos pegar nosso meio de transporte oficial. Aí cada um pega o seu aqui e a gente é feliz. Bora. Aí todo dia o João pega o patinete dele e sai andando pra ver se tem drift. Aí ele vai e testa o freio, ó. Viu? Ele freio andando. Todo dia, lá. Ele balança a cabecinha. Tem mais ou menos um drift. E quando o freio é bom, ó. Ah! Esse tem o drift. Fala dele. É isso que ele quer. Todo dia ele faz isso. Ele sobe, dá uma voltinha ali pra testar o freio e ver se tem drift. Agora deixa eu pegar o meu aqui. Aí, ó. Pegamos o nosso patinetinho. Agora a gente vai sentir do Cidade Velha aqui pra vocês verem como que é lindo ali a cidade. Chamada Cidade Velha, né? Porque tem as construções mais antigas ali de Bucária e de papo de dois mil anos. Olha lá no fundo já, rapaziada. As mesquitolas. O João vai trazer as informações aqui porque ele é jornalista e ele conhece muito. A parte que a gente vai entrar é um patrimônio mundial da Unesco. Gigante. Não, é absurdo. Olha lá que lindo. E o dia tá bonito hoje. Tem uns carrinhos de golfe assim também, ó. Você vê que não tem moto, mano. As poucas motos que... Aí eu falei que não tem moto, aí vem uma moto. As poucas motos que tem são elétricas. Olha aquele doidão ali, ó. Capacete também com a sapete, nunca vi. Olha aí, rapaziada, chegamos. Olha que bagulho lindo. Olha. É muito, mas muito, mas muito bonito mesmo. Pra atravessar aqui, não tá vindo carro porque eu tô só com uma mão. Mas olha aí. Ô, criança, passa agora, não. Tá, deu bom. Passei. Então aqui, ó. É uma parte da Cidade Velha. E ali, ó. Tem até um telão da FIFA ali que eles estão passando alguns jogos. Que já é uma mesquita gigantesca. Que é tombada aí como patrimônio mundial da Unesco. Deve ter bem seus dois mil anos. Aí aqui já começam as vendinhas turísticas. Aqui tá tendo uma escavação que a gente não sabe muito bem o que que é. Mas é uma escavação arqueológica. Ô, tem um cacho banheiro ali doidão. Aí, ó. É uma escavação arqueológica. Eu tô falando aqui nessa placa. Nossa, tem muita história por aqui, mano. Muita mesmo. E é realmente muito impactante. Muito bonito, mano. É uma parada completamente diferente de tudo que eu já vi. Acredito que vocês também. Muita cultura, muito diferente. Enfim, mano. Parece uma volta no tempo mesmo. Tipo... Aqui era uma rota da seda também entre a Ásia e a Europa. Que se fazia um comércio nas antigas. Então, tem muita coisa de seda aqui. De roupa. Tem as peles também, né? Porque aqui, como herança da União Soviética também. Essa pegada meio... Que a gente vê da Rússia, né? Da cultura Rússia. E aqui, ó. Aqui é o ponto principal. Da mesquita principal, que é essa grandona aqui. Tem aquela torre ali gigante também. E aqui a gente vai fazendo nosso trajeto até chegar no nosso restaurante oficial. Tem esse caminho aqui pela Cidade Velha. E tem outro caminho que a gente faz por trás. Mas aí não é tão bonito. Mas é mais rápido. Mas a gente não passou por lá porque hoje é dia de vlog, né? Então, vou mostrar pra vocês praticamente todo o caminho que a gente faz aqui. É. Aqui por dentro aqui. Tem umas lojinhas já. Aqui tem uns tapetes. Muito tapete aqui também pelo... Bom, fala que é da história persa, né? Que é por essa região de cá também. Agora, não tenho certeza dessa informação. É. E tem umas vendinhas, uns negócios. Pra lá tem mais cidade também. Só que o nosso caminho é pra cá. Mano, é uma cidade muito surpreendente, velho. Sério. Tipo... A gente não tinha ideia o que esperar dos Bequistão. Muito menos de Bucara, que é uma cidade do interior. Mas é uma cidade muito, muito histórica. Então, assim, é realmente muito bonito. É muito surpreendente esse país e essa cidade. Aqui tem restaurantes também. Hotéis. Muitos hotéis. Muito mesmo. Parece que antes aqui era aquilo que o João falou, né? O cara que morava lá era um ditador e tal. Então, as fronteiras eram todas fechadas. Era tudo diferente. E aí, o presidente, né? Foi eleito um presidente. E ele falou, não, façam hotéis que a gente vai abrir as fronteiras todas. E vamos mudar o cenário. E aí, agora é isso aqui, ó. Turismo é gigantesco. Especialmente em Bucara. Porque é uma cidade muito histórica, né? Mas olha aí, ó. Aqui é tipo um shoppinho, ó. Tapetes. Pratos. Facas. Tesouras. Roupas. Sedas aí, ó. Cascóis. Essas roupas típicas daqui. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa mesmo. Colares aí, ó. Joias. Aqui tem muito ouro também. A galera costuma muito ter dente de ouro também. Então, esse é o nosso caminho praticamente todos os dias. A gente sai do hotel e vem almoçar aqui no Italiano. A gente abre um monte de tomar café, porque a gente fica até muito tarde mexendo nas coisas. Tem uma outra parte de ruínas também, ó. Outra parte de ruínas. Outra mesquita ali atrás. Ali é uma parada que parece do governo. Não sei exatamente o que que é. Aqui tem outras ruínas. E ali chega o nosso restaurante italiano, que tem as comidas mais normais pra gente comer. Tem esse corquinho aqui que passa pela boa parte da cidade. E aqui é o restaurante que a gente vem quase todos os dias. Vou mostrar pra vocês o cardápio, porque a gente vem aqui, né? Porque tem as comidas mais comuns. Os caras já estão cansados de nós aqui. Todos os dias nós estão aqui. Repórter também do Brasil. Baran também é repórter do Brasil. Aí, ó. Hoje é Brasil Marrocos. Torcedores do Marrocos. Eles estavam aqui também no dia que o Brasil estava aqui. E é isso. Hoje é dia de guerra. Esse aqui é o nosso parceiro. Hello. Say hello to Brasil. Ei. Say hello to Brasil. Aí, ó. Ele que atende a gente aqui quase todo dia. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o cardápio, ó. Que tem as comidas mais normais possíveis. Tem as saladinhas aqui muito boas. Tem as pastas. Já comi essa lasanha. Bom, vou falar tudo que a gente já comeu, né? Sendo eu ou sendo os meninos. A gente já comeu quase tudo desse cardápio. Esse é o Melete que o Léo já pediu. Esse, acho que esse é o Melete que também. Essa Cis e Salad já pediram. Essa aqui é a Caprese e o João já pediu. Tem uma de tomate aqui que eu não sei cadê. Essa daqui, ó. Eles pedem todos os dias. Devem pedir hoje também de novo. Já comi essa salada. Carbonara, os meninos já pediram. Bolonhesa, os meninos já pediram. Também esse frango a gente pede muito. Já pedi algumas vezes. Esse daqui já pedi algumas vezes também. Pizza também já pedi umas duas. Já pedimos esse daqui. Já pedimos esse daqui. Já pedimos esse daqui. Já pedimos esse daqui também. Esse aqui não pedimos ainda. Esse frango. Talvez eu peça hoje. Sanduíche. O Léo pediu esse daqui de frango. Sem graça, meu filho. Nem comeu nunca. Sopa, né? O Léo, como o nosso bom, mais experiente da turma, pediu uma sopinha aqui de tomate. Hamburgo eu já pedi três vezes. Arroz e tudo isso, mano. É por isso que a gente vem aqui, tá vendo? É um cardápio normal de comidas normais. Tem suco, caputinos. Tem tudo, mano. Aqui é muito fora. Tem gelatos também, doce, que o João pede todo dia também. Fondiz. E eu quero comer o Ribai Steak aqui todo dia, mas nunca tem. Fondiz também aqui é delicioso. Ribai Steak é esse aqui, ó. Esse Ribai Steak aqui que eu quero. Galera, chegou. Já comi umas quatro vezes esse prato aqui, eu acho. O João pediu mesmo. Ó, gelatozinho, né? Porque hoje é dia de Brasil, né? Então merece. E aqui é a especialidade da casa, né? Então terminando aqui, a gente vai lá pegar o patinete e partir o ginásio. Aqui é uma área bem legal também, ó. Ali no meio, tá vendo? Tem uma fonte ali, ó. Tem uns cisne lá nadando. Tem uns restaurantes em volta. Isso aqui é a Dorixona, famosa drogaria. Então tudo que tem Ksona no final, quer dizer iria. Fiz essa análise por minha conta mesmo, mas é verdade. Então cafeteria, chama não sei o quê, Ksona. Olha aí, outra pesquita aí, ó. Informações, né? Milionários. Só o João. Esse aqui é o corriguinho que tem, ó. Aí, ó, nossos adversários de hoje. Os caras vão tomar conta, fio. Os caras fazem barulho pra caramba. Já fizeram nas oitavas. E vão fazer lá. Brasil, Brasil! Brasil, Brasil! É isso, tá aí, ó. Esses são os caras que nós vamos enfrentar hoje. Aqui tem esse esquema aqui, ó. Esse salgadinho que eles fazem ali, ó. Num forno ali, ó. Diferenciado. Cola na parede. Quem tá me seguindo lá pelo Instagram do Billy. Eu mostrei lá isso, como que funciona. Eu comi esse salgadinho. É bem gostoso. Filme-se. Can I film-se? Ele cola na parede ali do forno. E aqui, rapaziada. Foi onde quase o João morreu, ó. Nesse cruzamento aqui. Né, não, Léo? O João quase morreu aqui. Foi atravessar aqui de patinete, mano. Aí, assim, os carros param, né? Só que aí ele foi de maluco. Atravessou essa primeira faixa aqui. Aí o carro esperou. Só que o de segunda faixa lá não esperou, não. Fui em cima dele. Eu tava vindo de lá, ó. Eu vi direitinho de frente, mano. Foi quase, mano. Mas Deus abençoe, nada aconteceu. Graças a Deus. Agora a gente vira a esquerda do lado aqui, ó. E vai direto e já chega no ginásio. E aqui é a avenida que chega no ginásio. São umas lojas de roupa mais modernas, mais chiques. E ali na frente foi onde eu caí também, família. Levei um regaço. Vou explicar pra vocês como que eu caí lá com o patinete. Tava bem gravando aqui. Igual eu tô aqui, tranquilo. Aí eu vi que na frente ali ia ser meio difícil de passar. Eu falei, ó. Deixa eu parar de gravar, né? Aí eu parei, mas mesmo assim não adiantou. Caí do mesmo jeito. Mas foi bem aqui, ó, que eu caí, família. Bem aqui. Tem uma rampinha pra descer ali, ó. Que eu levo a descer agora. Desceu. Aí tem aquela segunda pra subir, não tem? Pois é, eu subi. Dei de frente naquele negocinho ali, ó. Desci aqui pra mostrar pra vocês. Eu vim aqui, ó. Só que eu passei muito rápido. E eu achei que ia dar pra tirar um fininho aqui e passar, ó. Achei que eu ia passar aqui do ladinho. Não deu. Bati de frente aqui, ó. Bati de frente, voei. Caí aqui no chão. Ralei a perna e o cotovelo. Mas eu levantei tão rápido, meu filho, que ninguém nem viu. Saí metendo marcha rapidão. E pior que tem câmera ali, ó. Provavelmente gravaram minha queda, mas eu não fui atrás, não. É isso. Ali na frente é bem o ginásio já. Chegamos. A arena ali, ó. A gente vai de patinete até aqui. Aí a gente atravessa. De estacionamento, o patinete é bem ali, ó. Aí a gente larga o patinete lá e vai caminhando o restante. Olha, curiosidade sobre o patinete. O mais rápido que a gente pegou chegava a 26 km por hora. Mas a média normalmente é uns 20, 22, 24 quando é bom. E 26 é o chitado. E esse percurso que a gente fez o primeiro lá, Deu 9 mil sons, João, o primeiro do hotel até o restaurante dá quanto? Uns 4 real? 3 real? Bem baratinho. E esse agora que a gente fez o maior e mais devagar também, que eu tava gravando, do João, deu uns belazinhos também. Deu uns 15 mil sons, moeda local. Dá uns 7, 8 reais. Então, tipo assim, vale muito a pena. Muito mais divertido. Aqui é um shopping que tem, que a gente passa por trás. A nossa entrada é por aqui, do ginásio, porque é entrada de imprensa. É um caminhão lá, de trászão, até aqui. Tem um campasso bonito. Aí aqui a gente entra, parte de trás do ginásio. Bonito, né? Gigante a arena. Acho que cabem umas 4, 5 mil pessoas aqui. Aqui é toda a área de transmissão, na parte de trás. Com os geradores ali, as paradas. Nossa área, 6 e 7. A gente pode transitar. E aqui é tudo separado com os plaquinhas. Aqui só quem é 2 pode passar pra lá. A gente não pode. Aí aqui, ó. Onde a gente pega o nosso coletinho, pra poder ir pra quadra. Não posso gravar aqui dentro, não. Já pegamos. Esse aqui é o nosso coletinho. Permite a gente entrar na área da quadra, sem ter a credencial que permite. Mas com esse coletinho, a gente pode. Aqui é as 6 e 7, a gente pode entrar. E aqui, ó. Só quem tem um e o colete marrom pode entrar. Então com o colete a gente consegue entrar. Bom, acabamos de descobrir que só vai pra gente entrar na quadra às 4 horas. Então vamos subir pra nossa área daqui, a do Media Center. Onde é uma área só de imprensa. Aqui é o segundo andar. Aqui é uma área da arquibancada já. Uma área de office também. Aqui é acesso também à arquibancada. E ó, padrona. Brava, a gente fica ali durante o jogo. Aqui é a bancada da imprensa, que a gente pode ficar também. Mas vamos lá no Media Center. Aqui é a área só da imprensa. E aí temos os armarinhos ali pra guardar. Tá vendo? Mesinhas com internet, cabos, frutinhas, água, café, chá. Isso é estrutura. É, né? É, que secapa o que você paga. Agora a gente vem vindo aqui pra fora pra receber essa lição. Então a gente fica aqui fora esperando o ônibus chegar. E aí a gente faz o take. Depois corre lá pra dentro do ginásio. Aí a rapaziada chegaram. Chegando. Agora a gente grava aqui pros stories, né? Todo mundo preparado aqui, esperando eles chegarem. Mas tá tudo certo. Bora. Acabamos de entrar ali, rapaziada. Agora, quadra. Gravamos lá a chegada da seleção. Agora vamos nos posicionar no nosso lugar exclusivo aqui. Que é a Casa TV Live Mode. Dá a possibilidade de a gente ficar aqui com parceiros que somos deles também. Hoje é dia. Quarta de final. Tocof. Cinco e meia. Horário local. E aqui é o nosso cantinho, ó. Minha cadeirinha do João. A gente fica daqui, ó. Daqui a gente acompanha o jogo. Olha que absurdo. Que sonho, família. Bora. Então aqui a gente fica, rapaziada. O João já preparou ali, ó. Tripé. Aqui é o Bravo. O microfone do João. Daí a gente vai fazer ao vivo hoje. Daí a gente consegue se ver ali, ó. Clica aqui. A gente já manda o sinal pra ele. Então esse é o programa que o João usa aqui. Que faço tudo ao vivo, direto com o pessoal lá do Rio da Casa. Isso aqui é pra eu ouvir os caras. É, aí o João fica logado aqui, ó. Eu ouço por esse aqui. E a imagem chega pelo outro. Aí ele ouve toda a narração e tudo mais. Aí os caras chegam lá. Ah, João, como que tá o clima aí? Aí o João fala. Ó, o clima por aqui. Tá embaçado. Tá pegando 10. Tá com o tempo. E aí eu fico aqui do lado do jogo. Se ele tem vontade, ele me chame. Ou se tem algum contexto. E aí no início a gente faz uma entradinha junto e tal. E às vezes no final também a gente fecha. E aí é isso. Aí a gente vê o jogo daqui comentando também no off também. Não é isso? E aí são os melhores comentários. Esse aí são os melhores comentários. É isso, vambora. Aí, rapaziada. Marrocos já tá guarda, Brasil também. Aquecendo. Daqui a pouquinho. Vai começar o jogo. E aí é o rapaziada. Pós-jogo, jornalista. Todos os repórteres fazem as entrevistas. A galera já envelheu. O jogo finalizou. A gente corre pra cá pra pegar. E é isso. Marrocos, fim do jogo. O Brasil ganhou. É só um pouquinho da nossa equipe aqui. E, mano, tá incrível. Tá incrível. Daqui a gente faz o mesmo caminho forte. Pega o patinete. Agora já tá comemorado a vitória do Brasil. E é isso. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Brasilzão. Pega nóis. Brasilzão. Brasilzão.